Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Aguaí realiza nesta noite sessão solene de entrega das medalhas Major Traga e título de cidadão aguaino. Para compor a mesa principal, convidamos Vereador Luiz Gonzaga dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Aguaí. Vereador Igor Porte, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Aguaí. Vereador Edmundo Marti Gonzales Júnior, Secretário da Câmara Municipal de Aguaí. Senhor Prefeito Municipal, Alexandre Araújo Júnior. Convidamos também para tomarem seus assentos os vereadores. Carlos José dos Santos. Vereador Celso Augusto Castelo de Moraes. Vereador Edilson Ricardo Ferreira Guinan. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Vereador Juan Landíva Escojino. Vereador Luiz Antônio Milanes. Vereador Luiz Antônio Milanes. Vereador Odair Costa da Silva. Vereador Paulo César Gandolfi Anon. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Marcucci. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Marcucci. Agradecemos a participação das seguintes autoridades. Ana Paula Arruda, Presidente do Live Club de Aguaí. Arlindo Reis França, Secretário do Live Club de Aguaí. Anunciamos os homenageados desta noite e convidamos para ocuparem seus lugares. Antônio Domiciano Poletti. Antônio Domiciano Poletti. Carlos Eurípides Almeida. Clarilena Tomic Padrinho Fucucauti. Eduardo Alexandre Bonilho. Emaní Braga Dauman. Aplausos. Eduardo Alexandre Bonilho. Carlos Silva. Gerson Adriano Danetti. Gonçalo Ângelo Rosa Bueno Guilherme Henrique Gomes da Silva Inácio Eira Gomes Torres João Batista Pires Rocha Jorge Luiz Rocha Leandro Justino Martins Marcos Roberto Signorente Germano Maria Aparecida Policelo Aquiar Milton Yenko Neide Aparecida Oregas Oswaldo Silva Pancieri Paulo Henrique Paranhos Ribeiro Reginaldo Rodrigues de Oliveira Sebastião Ferreira Dias Sérgio da Costa Pardal Sérgio de Souza Miguel Aplausos Convidamos a todos para que Em posição de respeito Acompanhe a execução do hino nacional do hino do município de Aguaiú Aplausos 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 Sim, o teu fordoso céu me sonhe límpido, a imagem do cruzeiro esclarece. Diante da própria natureza, respeta a sorte, a ave do poço. E o teu futuro espelha essa grandeza, a terra doada. E o Brasil, o Brasil, a palavra amada, os filhos desse sol esplante, a camada, Brasil. Abre o vento, a mente, o ex-esplêndido, ao som do vale a luz do céu profundo. Futuras obras de floresta América, iluminando o sol do novo mundo. Do que a terra, mais caridade, tens os sonhos de luz, que eu nos tenho mais cores. Nossos vozes, tem mais que irão, nossa brilha, o teu seio mais amor. A própria natureza, a salvação, Brasil. O Brasil, a gente, amor e velho, seja assim. Como o bárbaro, nos sentas, estremado. Vem de comer de lourdo, desta pãe. Mas, no futuro, glória ao passado. As séries, a justiça, a carnava forte. E verás que o frio do teu, não foge a luta. Amém. 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 Para fazer a abertura oficial da sessão solene, anunciamos a palavra ao presidente da Câmara, vereador Luiz Gonzaga dos Santos. Amém. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Declaro aberta a presente sessão solene, a sessão solene, saúdo a mesa diretora, as autoridades presentes, nossos ilustres homenageados e cumprimento a todos os demais convidados. É com grande satisfação que a Câmara Municipal de Havaí realiza essa sessão solene para prestar tais homenagens. A condecoração, denominada Medalha Major Braga, foi criada por esta Casa de Leis através da resolução número 3, de 9 de junho de 1999, como forma de reconhecimento da sociedade havaiana para as pessoas nascidas em Havaí, que não poderiam receber o título de cidadão havaiano. Comenda esta somente pode receber aqueles que não nasceram em nossa cidade. Assim, foi que a Câmara Municipal de Vereadores, através da criação dessa condecoração que leva o nome do fundador da cidade de Havaí, Major Braga, conseguiu um meio de corrigir a injustiça e render uma homenagem aos nossos ilustres havaianos que, pela sua biografia, seu histórico de vida exemplar enaltece o nome de nossa cidade. Os senhores e senhoras aqui presentes, nossos homenageados da noite, desenvolvem cada qual a sua atividade diária, quer seja no cunho profissional, social, artístico, cultural, político, esportivo filantrópico ou ainda em outras áreas relevantes, relevantes serviços que honram nossa comunidade havaiana, os quais nesta noite serão reconhecidos através do recebimento desta comenda. Não poderíamos fazer essa homenagem em uma data mais oportuna. No mês de agosto, nossa cidade completou 128 anos de organização, mais de um século de muitas lutas, mas também de muitas conquistas, e que contou em sua história e trajetória com homens e mulheres iguais aos senhores, que hoje estão sendo homenageados. Pessoas que são exemplos de vida e dignidade e que se destacam pelo trabalho e dedicação em suas atividades. O título de cidadão baiano, que é um dos mais importantes, que confere o poder legislativo desta cidade, foi criado exatamente para homenagear o cidadão ou cidadã nascida em outra cidade que tenham se destacado em qualquer ramo do saber humano, ou que por suas ações e trabalhos contribuem para o desenvolvimento da sociedade havaiana, tornando-se merecedor do reconhecimento da cidade, a partir de hoje vocês serão oficialmente adotados por nossa cidade. Assim sendo, é com grande alegria que a Câmara Municipal de Havaí, representando o anseio de toda a comunidade havaiana, recebe nesta noite cada um de nossos homenageados. O nosso desejo é que vocês continuem cada qual atividade que desenvolvem, sendo um exemplo de vida para todos nós. Que essas honrarias sirvam não só como motivo de orgulho aos senhores e senhoras, mas que também sirva de incentivo para que cada qual atividade que desenvolvem continue sendo um exemplo. Parabéns e que Deus abençoe a todos. Neste momento iniciaremos a entrega das honrarias. Convido o vereador Carlos José dos Santos para que, juntamente com o presidente da casa, faça a entrega das honrarias aos seus homenageados. medalha a major praga, senhor Marcos Roberto Signoretto Germano. Aplausos 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 Título de cidadão aquaiano, senhor Reginaldo Rodrigues de Oliveira. Aplausos Obrigada. Eu convido ao vereador Celso Augusto Castelo de Moraes para que, juntamente com o Presidente da Casa, faça a entrega das honorarias aos seus homenageados. Redade à Major Daca, Sr. Antônio Dominciano Coletti. Título de Cidadão Aguaiano, Sr. Milton Quienco. Aplausos. Convido o vereador Edilson Ricardo Ferreira Guinan para que, juntamente com o Presidente da Casa, faça a entrega das honorarias aos seus homenageados. Medalha a Major Daca, Sr. Sebastião Ferreira Dias. Aplausos. Aplausos. Título do cidadão hawaiano Senhora Leite Aparecida Senhora Curegas Convido o vereador Edmundo Martins do Osado Júnior Para que juntamente com o Presidente da Casa Faça entrega moralista aos seus planejados Medalha Major Braga Senhora Revaninho Braga Palma Aplausos 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 Título de Cidadão Avaíano, Sr. Altenrique Marinho Zivinho. Aplausos. 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 Convivido, o vereador Igor Forte, já que juntamente com o presidente da casa, faça entrega das marias aos seus homenageados. Guedalha Major Black, Sr. Monsado Cândido Costa Coelho. Título do Cidadão Aguaiano, Sra. Maria Aparecida, Policela Alguiar. Aplausos. 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 aos seus manejados. Medalha a Major Praga, Sr. João Batista Pires da Roca. Título de cidadão hawaiano, Sr. Carlos Eurípedes Almeida. Aplausos O Sr. Presidente, Luiz Gonzaga dos Santos, fará a entrega das honrarias aos seus homenageados. Medalha a Major Praga, Sr. Guilherme Henrique Gomes da Silva. Aplausos Tito, cidadão hawaiano, Srs. Guilherme Henrique Gomes da Silva. Aplausos Convido o vereador José Gomes da Silva, para que juntamente com o Presidente da Casa, faça a entrega das honrarias aos seus homenageados. Medalha a Major Praga, Sr. Oswaldo Silva Pansieri. Aplausos 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 Título do cidadão havaiano, senhor Sérgio da Costa Pardal. Título do cidadão. Título do cidadão havaiano, senhor Sérgio da Costa Pardal. Título do cidadão havaiano. Senhor Sérgio da Costa Pardal. Título do cidadão havaiano, senhor Sérgio da Costa Pardal. Título do cidadão havaiano, senhor Sérgio da Costa Pardal. Título do cidadão havaiano, senhor Sérgio da Costa Pardal. Título do cidadão havaiano, senhor Sérgio da Costa Pardal. Título do cidadão havaiano. Título do cidadão havaiano. Título do cidadão havaiano, senhor Sérgio da Costa Pardal. Título do cidadão havaiano, senhor Sérgio da Costa Pardal. Título do cidadão havaiano, senhor Sérgio da Costa Pardal. Título do cidadão havaiano. Título do cidadão havaiano. Título do cidadão havaiano, senhor Sérgio da Costa Pardal. Título do cidadão havaiano, senhor Sérgio da Costa Pardal. Título do cidadão havaiano, senhor Sérgio da Costa Pardal. Título do cidadão havaiano, senhor Sérgio da Costa Pardal. Título do cidadão havaiano, senhor Sérgio da Costa Pardal. Título do cidadão havaiano, senhor Sérgio da Costa Pardal. Título do cidadão havaiano, senhor Sérgio da Costa Pardal. Hoje, a política está muito difícil, muito difícil. Hoje, quando se fala de política, as pessoas não acreditam mais. Se fala de política hoje, para a população, a primeira coisa que vem à cabeça, vereadores, prefeitos, é a palavra revolução. Infelizmente, essa é a realidade. Mas política é mais que isso. Política é isso aqui. Cada um dos seus homenageados, cada uma dessas pessoas que estão aqui, que foram homenageadas com a medalha, com o título de cidadão, são políticos também que fizeram algo pela cidade. Então, a política é muito mais do que nós temos visto por aí. Corrupção, bandalheira, o que a gente tem visto. Política é a arte de fazer o bem para as pessoas. E a Guaí, ela teve números políticos, viradores, ótimos viradores aqui, o prefeito, que estão lutando cada dia a mais para fazer melhor pela cidade, melhor pela população. Parabéns a todos os homenageados, parabéns a todos os viradores, ao prefeito. Vocês têm um mandato excelente, que possa fazer a Guaí crescer muito mais. Deus abençoe a todos vocês. Então, obrigado. Mais algum homenageado que seja fazer o uso da palavra? Boa noite a todos. Nossa senhora. Vale, eu assisto diretas que todo mundo acompanha, as sessões da Câmara, toda segunda-feira, sobre Jardim Aeroporto. Nosso presidente aqui conduz maravilhosamente, vejo sempre com expectativa, tudo que os prefeitos têm pedido, eu tenho certeza que 99.9, nosso prefeito negro vai conseguir realizar. É claro que são inúmeras coisas que precisa fazer por Aguai. Mas fica aí. Eu... Sou muito bom de microfone, por isso. Mas eu vou seguir uma regrinha, senão eu vou ficar falando com vocês a noite toda. Falo muito. Antigamente eu era cago, quando eu parei de ser cago, eu me tomei. Eu quero agradecer então a todos, ao presidente, ao Rodaí, da chaga, ao nosso prefeito, que me concedeu, o Rodaí me concedeu essa honra, em nome do Pai Bavaiano. Eu fiz uma regrinha aqui, mas está difícil de seguir a regrinha, eu não estou conseguindo. Eu só queria dizer o seguinte, que eu agradeço a todos, e principalmente as pessoas que me ajudaram a vida inteira. A minha esposa, em memória, aos meus filhos, Luciano, Carolina, Lucas, ao meu genio Rafael, ao meu netinho Samuel, que veio iluminar a vida de toda a nossa família, de todos que servem, aos meus grandes amigos aqui, de coração, de fé, de Aguaí, que é o Jacó, a Bé, a Mamari. Agradecer também a dois filhos, um presente, é dois filhos dados por Deus. Um presente e outro ausente, mas presente eternamente no meu coração. O Belagio Pereira e o Marcos Farias. Sei que qualquer passo que a gente dá na vida da gente é importante. Dizem que nós viemos ao mundo sem nada e levamos nada. mas eu creio o seguinte, viemos sem nada, mas, no meio de nossa vida, no transcorrer dentro, o que nós podemos fazer com as pessoas, de bem, de amor, e que podemos receber, tão grande, que deixam as nossas marcas, na vida e no caminho que nós traçamos. É isso que eu tenho certeza, que todos os filhos têm que ter feito. Agradeço a Deus, agradeço ao povo do Aguaiano, agradeço a todos vocês, de coração, de coração, de coração. Obrigado, Aguaiano. Mais alguma homenageada, desejo fazer com o São Paulo? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao Governador Benadense, por ter indicado, num ponto, eu fiquei muito contente, e no outro ponto, triste, porque, ao decorrer da oportunidade, eu perdi um amigo muito sincero, um amigo que ajudou muito as crianças, na olimpíada, na escola, porque a gente existia, a nota dessas crianças, para poder treinar, então, eu gostaria de dividir esse título, com a minha família que está aqui, com o senhor Benedito do Siririque, que todo mundo conhece, o senhor Benedito, Aparecedo de Almeida, então, gostaria de dividir esse título, com a minha família, e, com toda a minha comunidade, lá da Matriz Santa Cruz, e muito agradecido, senhor, Governador Benadense, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, A senhora Sandra falando em nome da senhora Ivani. Estou falando em nome de minha mãe, Ivani Braga Dalma, ela é a neta do fundador de Aguaí e ela é a pessoa mais velha da família que está viva e este ano, apesar dessa medalha existir desde 1999, a minha mãe está recebendo essa medalha hoje e ela é neta do fundador da nossa cidade. Mas assim mesmo nós agradecemos de coração a homenagem a ela prestada aos seus 96 anos de idade. E agradecemos ao vereador Edinho Marti, que foi quem indicou a minha mãe para receber. E ela veio muito feliz e ela quer que eu agradeça muito, Edinho, a todos vocês, Câmara, Prefeito e a todos os presentes que vieram prestigiar. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Mais alguma etateada exíntica sem custa para? Obrigada. Obrigada. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, senhor prefeito e todo o senhor presente. Eu gostaria de estar agradecendo por essa homenagem, esse dia tão importante da minha vida. Quando eu cheguei aqui em Aguaí em 1989, primeira vez, primeira vista que eu olhei para a cidade, eu olhei como se fosse o Dão Pedro, chegando aqui de novo, gritando, o piso de guerra, independência. Então, enfim, eu apaixonei pela cidade de Aguaí e aqui eu escolhi para mim morar e para mim viver o resto da minha vida. Eu gostaria de estar agradecendo por essa homenagem do nosso amigo Serginho, essa homenagem tão bonita que eu vou guardar para mim o meu fundo do meu coração. Muito obrigado a todos e uma boa noite a todos. Mais alguma homenagem, ela deseja fazer com a sua palavra? Gostaria de agradecer ao operador lá, que tem muito caro e muito estompeada com a homenagem. E as minhas fãs, por estarem gritando aí, queimando minha cara de vergonha. Obrigada, pessoal. Mais um homenagem, já deseja fazer com a sua palavra? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. E eu queria dividir também com o Fundo Social, com a Paula Bianca e o pessoal do Fundo Social, que é a nossa luta. Então, obrigada. Boa noite. Mais algum homenagem, já deseja fazer com a sua palavra? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ouviremos nesse momento o excelentíssimo senhor prefeito de Agua Rica, Alexandre Araújo. Senhor presidente, senhor vereador, eu queria saudar os homenageados em nome da Zona Infantil, porque a responsabilidade de ser homenageada com ela é enorme, transfere uma carga de responsabilidade muito grande, porque a Câmara teve a felicidade de reconhecer a Dona Ivani depois de muitos anos, a importância que a família dela tem para que hoje nós estivéssemos aqui. Então eu queria cumprimentá-los e para-lhe-á-los em nome da Dona Ivani. Hoje é dia de festa, mas também sempre é um dia de reflexão, né, Tiago? E eu queria, neste momento, diante de todas essas dificuldades que o Paulo tem que colocar aqui, com as expectativas que o Pardal registrou, de que é possível que tenhamos dias melhores, eu acho que o ato de reconhecimento, quando a Câmara reconhece o aguaiano nativo, e o aguaiano que escolheu a cidade para viver, ela também delega uma responsabilidade, com a vista de participação na vida da comunidade, muito forte, porque o futuro nosso não é responsabilidade só desses homens que estão aqui, e tem responsabilidade de todos nós. O conceito de comunidade passa pelo envolvimento das pessoas na vida da cidade. E no momento em que a Câmara reconhece que vocês, de uma maneira ou de outra, deram uma contribuição para a cidade, isso faz com que a gente se aproxime mais da vida da comunidade. Então eu queria deixar aqui os meus parabéns, e dizer que eu fiquei muito feliz de ver algumas pessoas aqui homenageadas, por mim, motivo de orgulho, eu gostaria de ter voltado no tempo para poder voltar a uma área para essas pessoas, porque é motivo de muito orgulho, eu sei o quanto isso mexe com a gente, por uma vista de fazer com que a gente tenha mais preocupação com a terra da gente, a terra que a gente escolheu para viver. Parabéns, parabéns à Câmara pela escolha, eu desejo a vocês muitas felicidades, e uma mensagem de esperança. Nesses momentos de turbulência e adversidade que vive o Brasil, vive o Estado, Aguaí também não é diferente, vive as suas adversidades. Aguaí, gente, tem jeito. Aguaí tem potencial. Falta pouco para que nós todos, nós todos aqui, independentemente de cargo político ou não, façamos de modo mais para Aguaí. Então, a minha mensagem é de que vivamos mais Aguaí, você e os mais Aguaí. É muito importante, porque eu vou mexer, e que Aguaí homenageie os seus, vamos pedir então, aos seus, que façam com que os nossos concidadãos amem mais a nossa terra. Muito obrigado, parabéns. Nesse momento, passo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Luiz Gonzaga dos Santos. Senhor vereador, vice-presidente do Orgórdia, vereador Edir Marti, nossa secretária, o povo, o movimento, todos os vereadores, nosso novo prefeito, Alexandre Araújo, autoridades presentes, convidados, familiares, homenageados. Tive o prazer de receber a São Maria em 2009. Fiquei muito feliz. E hoje, olhando no olho de cada pessoa que veio até, que eu tive a felicidade de entregar, seja a medalha, seja o título da Dravaiana, a felicidade brilhando no olho das pessoas que vieram até aqui receber essa homenagem. É muito gratificante para mim por ter recebido e hoje muito feliz em ter entregue esta honraria aos senhores e senhoras, que fazem jus a esta homenagem. Vocês dedicam um pouco de suas vidas para construir nossa cidade, fazendo o bem para o próximo, ajudando o seu pai, ajudando os seus trabalhos sociais, seja no futebol, seja no futebol, seja na educação, no seu trabalho, vocês destacaram de alguma maneira para estar presente aqui hoje. Então, guardem um carinho nessa homenagem, sintam-se felizes com essa homenagem, da mesma forma que eu senti quando recebi a minha e outros também sentiram quando receberam a Deus. E convido vocês a vestir a camisa mais uma vez na nossa cidade, como o nosso prefeito falou, porque agora tem gente e vamos brigar, vamos brigar junto conosco para poder melhorar a sociedade. Chama atenção, não vou falar o nome de cada homenageado aqui, que eu não vou esquecer algum, são bastante, gostaria de chamar a atenção para dois homenageados, representando a todos vocês aqui nessa trepola, nessa assembleia. Dona Ivani Braga, neta, nosso governador, o Major Braga, toda vez que eu tive o prazer de falar com ela, sempre com sorriso, com rosto, com disposição. Quantos brincos a companhia Dona Ivani joga lá na creche, não é? E na igreja também. E também, para o meu companheiro, Inácio Reiras, recebeu o título de cidadão brasileiro, primeiramente, que é nascido em Portugal. E hoje, pelos seus trabalhos, recebe o título de cidadão brasileiro. Parabéns, parabéns a todos, sucesso. E no que depender da gente, nossos vereadores, contem conosco, estaremos à disposição da população, procurando sempre fazer o bem. Por mais difícil que seja fazer o bem, vamos trabalhar sempre na direção do bem. Estamos aqui, fomos eleitos aqui para fazer o bem, para trabalhar para o povo. Por mais que seja difícil, tomar pedra todo dia, mas nós vamos trabalhar até o final e fazer bem sempre. Manifestamos nossos cumprimentos e agradecimentos a todas as pessoas que, através de suas honrosas presenças, prestigiaram essa homenagem. Cumprindo as formalidades legais e solene, declaro encerrada a presente sessão e um até breve. Uma boa noite a todos.